Neste verão, a Rede Economia está com ofertas quentíssimas pra você aproveitar ainda mais. Suco de uva Bebá, R$ 12,98. Molho de tomate pra mesa, R$ 0,99. Alho, R$ 14,98. Ovos, R$ 30 unidades, R$ 8,98. E tem mais economia. Cenoura, R$ 2,89. Limão, beterraba, melancia ou mamão formosa, R$ 2,58. Laranja pera, pimentão, manga palmer ou aipim, R$ 2,98. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Legenda Adriana Zanotto